Há uma politização crescente do ponto de vista da presença da política externa na agenda política pública do Brasil. Na agenda política pública, em momentos, obviamente, como em qualquer democracia, essa agenda passa por uma renovação ou, digamos, passa por uma confirmação do ponto de vista do eleitorado, do ponto de vista da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, e eu acho que isso é importante do ponto de vista do contexto regional, essa politização que a gente observa no caso da política externa, ou seja, diferenças, às vezes, inclusive ideológicas, enquanto a opções, e já vamos falar de que, enfim, já vou colocar um pouquinho mais de conteúdo nesse termo de politização, o que eu queria sublinhar aqui antes é que justamente essa politização, essas diferenças que a gente observa hoje em dia entre uma política externa específica, dependida por um partido, uma coalizão de partidos, como é a do atual governo, ou de uma outra coalizão que marcou a oposição, que é a do PSDB, junto com o PFL e outros partidos menores, que foram justamente os partidos governantes da etapa anterior. Essas seriam, digamos, as duas polarizações mais importantes em termos da vida política brasileira. O que é interessante é que essa politização que a gente observa no Brasil, ela não ocorre só no Brasil. Ela ocorre hoje em dia de uma maneira bastante generalizada na América do Sul. E isso também, isso é uma novidade. Isso é uma novidade e não que exista uma politização, que existam polarizações ideológicas vinculadas a opções políticas no Brasil, vinculadas na América do Sul. O que é uma novidade é que o Brasil, hoje em dia, seja também espelho e projete na sua própria política interna um tipo de divisões e dicotomias, para as quais antes o Brasil era praticamente indiferente do ponto de vista da condução da sua política interna. Existe, nesse sentido, uma vinculação, uma atenção, uma projeção muito mais visível do Brasil na região, hoje em dia, do que há 10, 20, 30 anos atrás. E isso, digamos, está muito relacionado à presença que a política regional, principalmente a política sul-americana, passou a ter na política externa do Brasil. Que é uma das inovações, talvez, mais importantes do período mais recente dessa política externa. Que é justamente um espaço, uma preocupação, uma decisão de fazer do país também uma plataforma de projeção de interesses políticos e econômicos.